A Longa Noite Cada instante que eu passei junto de ti Não adianta pegar tudo que é teu E destruir para não ter recordação Porque teu nome num letreiro de saudade Está gravado dentro do meu coração Eu passo a noite sozinho no leito Apago a luz e acento outra vez São doze horas que eu sofro por noite São trinta noites que eu sofro por mês O que me vale rasgar o meu retrato Queimar as cartas, jogar tudo fora Se a saudade do meu coração Não tem um jeito de mandar embora Eu passo as noites sozinho no leito Apago a luz e acento outra vez São doze horas que eu sofro por noite São trinta noites que eu sofro por mês O que me vale rasgar o teu retrato Queimar as cartas, jogar tudo fora Se a saudade do meu coração Não tem um jeito de mandar embora